O campeonato rondoniense mantém o formato e começará neste mês de março. A previsão é que as rodadas sejam realizadas nos finais e meio de semana. A gente espera fazer uma excelente competição, vamos fazer um trabalho que vinha em busca do título. Acho que a mentalidade nossa é essa, de buscar o título, assim como os outros adversários têm essa mentalidade, a gente também tem que pensar assim, estamos aguardando e espero que no dia 28 realmente aconteça o início da competição. Um campeonato diferente, pois até o momento não se sabe se haverá torcida. A preocupação dos clubes é nítida sobre as medidas temporárias e isolamento social restritivo nos municípios do estado de Rondônia para conter o avanço da pandemia. E vi que o Guaporé tem uma torcida maravilhosa, o torcedor incentiva, né? A falta da torcida vai ser grande, está sendo grande para todos, né? A gente vê aí no Campeonato Brasileiro, os clubes jogando sem torcedor não tem aquela mesma motivação. Porque hoje o carro-chefe do futebol é o torcedor. Porque o torcedor, ele vai lá, ele paga seu ingresso, ele quer ver um espetáculo bom, ele incentiva, ele critica, ele faz a parte dele, mas é como se dizia espetáculo, né? Depende muito do torcedor. Isso é uma coisa que está prejudicando muito no futebol, no Brasil todo, né? Espero que Deus abençoe e que futuramente, para frente, libere pelo menos uma porcentagem, porque a torcida vai favorecer muito. O Guaporé Futebol Clube confirmou que o elenco do time já conta com 14 jogadores regularizados no boletim informativo diário, o BID, Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Está no BID, já está atualizado, tudo certinho. A gente só vai aguardar aí, para agora acabar no decreto, para a gente dar as iniciações de trabalho, né? Mas já esses atletas já estão sendo avaliados, já foi avaliado pelo fisioterapeuta, foi feito todo o trabalho de avaliação médica e clínica, para poderem assinar o contrato. Então, já é um passo grande que nós conseguimos essa semana, de colocar 14 jogadores no BID e todos já preparados, né? Feito toda a sua avaliação médica completa, só aguardar agora o final do decreto para começar a fazer os trabalhos com eles, né? O Guaporé não para de investir nas contratações de jogadores com experiência no futebol nacional. Mais dois nomes foram confirmados, do goleiro Eduardo, de 36 anos, e do lateral direito Davidson Gomes. O elenco já conta com os seguintes jogadores. O jogo de estreia do campeonato estadual está previsto para o dia 28. de março, será no estádio Cassolão, em Rolim de Moura. Trabalhei no Giparaná, fui treinador de Giparaná em 2015. O Giparaná tem um nome dentro do estado, né? É tradicional, tem sua torcida também, né? E tenho certeza que vai vir um time forte também, competitivo. Não vai ser fácil não para a gente, mas a expectativa é das melhores. Fazer um bom trabalho e sim a primeira vitória, porque futebol você tem que começar ganhando. Você começando ganhando, já fica mais fácil para você ir trabalhando, né? Se preparando. Mas sei que vou pegar um adversário forte. Eu tenho a plena certeza. O Giparaná vai vir com uma equipe forte, uma equipe competitiva, e a gente tem que se preparar para isso. Mas vamos se preparar sim para o jogo da estreia, para já sair na frente, né? Sair na frente, porque é importante você somar pontos desde a primeira partida. Tchau.